Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo o nosso segundo vídeo de Hello Neighbor do dia Aqui hoje galera, igual eu tinha prometido no vídeo de manhã Hoje nós vamos entrar no porão e vasculhar tudo por lá Ver quais são os segredos que tem nesse porão maldito galera Sim, porque agora a gente tem aquele modo de voar, voar, subir, subir E nós vamos decifrar cara, nós vamos esmiuçar tudo que tem nesse porão Se você gosta de Hello Neighbor, deixa aquele seu like, é muito importante Eu agradeço a ajuda de vocês galera e vamos a isso porque nós somos malucos Ah, uma coisa muito importante, o meu livro já saiu da pré-venda Já tá em venda normal galera, se vocês forem em todas as livrarias Vai ter o livro lá à venda e aqui embaixo na descrição Tem alguns links onde vocês podem comprar o meu livro galera Eu posso dizer que tá sensacional Tem a minha parte, tem eu, tem o Mafil, tem o Mr. Nick e tem o Dr. Master Temos quatro youtubers no livro galera, tá sensacional Bom, vamos a isso agora Estamos aqui na descida galera, do porão E vamos ver, eu tô em câmera normal ainda, não tô em modo debug não Olha uma sombra ali embaixo Olha, 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 olha Vocês viram galera? Cara, isso aqui é muito bizarro mano Isso aqui é muito bizarro Eu tinha que ter trago uma lanterna mano Mas agora eu não consigo mais sair daqui ó Agora que a gente entrou aqui no porão Não tem mais escapatória, não tem saída Não dá pra voltar aqui pra cima ó E apertar o E pra ir embora Simplesmente não tem ó Reparem lá embaixo na porta, no final do porão Se não parece que tem um bicho se mexendo lá embaixo Ou uma pessoa, um voodoo saindo A sombra dela saindo Galera, se liguem Dessa vez não teve Será que só tem a primeira vez que a gente desce mano? Eu vou vir aqui de novo mais uma vez Tá, vamos... Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá Vocês viram a cabeça se mexendo? Vocês viram a cabeça se mexendo galera? Vocês viram a cabeça se mexendo? Beleza Vamos entrar aqui no modo voador Tá, agora eu saí do meu corpo O meu corpo está aqui com uma arma na mão galera O meu corpo está aqui com uma arma na mão O que nós vamos fazer? Nós vamos passar Eu vou até tirar meu óculos Que é pra eu poder ver melhor galera Porque isso aqui está muito escuro Cara, vamos tentar passar aqui por baixo da madeira Pro vídeo não fechar, tá ligado? Pro jogo não fechar E agora a gente sobe pro lado normal Mano Olha o corredor Nós estamos agora aqui Num lugar totalmente diferente Onde nós nunca viemos galera Olha como é o porão mano Essa porta aqui É aquela porta que se a gente passar Olha velho Que bizarro Um gato preto mano Um gato preto velho Meu Deus Ai Gato maldito O vizinho E o seu irmão Ou é sua mulher? Não, é seu irmão de cabelo grande Porque os dois tem bigode galera Caraca, essa casa é gigante mano Vamos Vamos Uma vez Uma vez de um lado Depois a gente volta e vai pro outro lado Nós temos muito o que explorar por aqui mano Temos muito o que explorar Caraca, isso aqui Será que são as outras casas galera? Olha outro porão Meu Deus Um manequim pegando fogo galera Um manequim pegando fogo Isso é bizarro galera Vai tomar banho Isso aí não é bizarro? Isso é bizarro velho Os segredos do porão Os segredos Olha aqui quanta chave velho Essa chave vermelha Nós já pegamos Que é aquela que está na cintura dele Essa chave branca É a chave da nossa casa Que a gente taca no corvo Para pegar a chave do corvo E essa chave preta Eu não faço a mínima ideia Onde essa chave preta está galera Não faço a mínima ideia Do que essa chave preta faz Mas ela tem um formato de coração Será que ela é tipo A parte boa do vizinho? Vamos continuar Mano Esse Hello Neighbor Ele é muito assustador Por que os desenvolvedores Deixam essas coisas Para a gente encontrar Mano Meu Deus E agora eu estou curioso Eu sou Eu sou doente mesmo Tá ali foi onde eu desci Não Aqui eu não desci Aqui Olha velho A casinha de cachorro pegando fogo Ele tacou fogo No corvo Ele tacou fogo No próprio corvo Outra vez as chaves Porém Aqui elas estão Um pouquinho mudadas Galera Então mudou a posição São delas Para baixo Para baixo tem alguma coisa Não Caraca Olha isso Mano Olha essa porta aqui Galera Olha Essa porta Aqui Olha essa porta Aqui Mano Tem um gerador Para a gente ligar Deve ter A gente deve ter que colocar gasolina nesse gerador Não vai ser assim tão fácil Não Para a gente abrir essa porta E passar adiante Mano Caraca Que bizarro Que bizarro Caraca Vou até voltar naquela porta Ela está muito bizarra Mano Caraca Esse jogo é do The Body Olha isso Velho Olha Isso Caraca Velho Eu vou até ver agora Onde está a maneirinha Essa escada aqui Nossa Tem várias partes Essa escada aqui Ela vem para cá Aqui tem o centro de macumba também Desconjuro Saravá Outra porta com grade Fechada Cara Esse jogo vai ficar muito bom Eles vão fazer um jogo muito grande Velho Dá para eles fazerem uma coisa muito grande Muito grande mesmo Velho Meu Deus Meu Deus Esses carabouços aqui Estão me ferrando todo Velho Tá Eu vim daqui Mano Olha isso Olha isso Isso aqui é gigante Esse corredor aqui é gigante Velho Ele dá a volta por tudo Ele rodeia tudo Esse porão do vizinho É o maior porão Que eu já vi na minha vida Eu nunca vi um porão Tão gigante assim Olha o vizinho Tá aqui galera O nosso personagem Tá ali em cima Olha que bizarro Olha Olha que bizarro O nosso personagem Tá aqui em cima Foi onde nós deixamos E o vizinho Tá aqui vigiando Velho Ele tá sempre atento A tudo Tem aqui uma lanterna Velho Olha E a lanterna Tá acesa Galera E a lanterna Tá acesa Será que eu consigo Voltar lá pra cima Peraí Vamos aqui Vamos fazer o caminho Correto Porque quando a gente Tá lá em cima Isso aqui tipo É uma fase seguinte É outra fase Quando a gente entra No cofre É outra fase Eu acho que não vai dar Isso Exatamente Não vai dar pra gente ver Porque nós Olha cara Dá sim Dá sim mano Nossa Mas o porão Tá muito lá embaixo Vocês viram galera Olha o vizinho Tá aqui Ele tá nos procurando E olha só Olha a coisa Mais bizarra De todas É isso aqui galera Existe o personagem duplo Da gente Aqui em cima Cara Onde o vizinho Ele tá oculto Velho Ele tá oculto Meu Deus Eu vou Eu vou investigar Essa nossa casa aqui agora No lugar que nós não podemos ir Existe aqui uma porta Essa porta aqui Que a gente sobe A gente vem Sobe A gente não pode passar Por essa porta E agora nós passamos Porque nós somos doentes Mas ela também não tem nada Aqui em cima É uma casa vazia Mano Será que eu consigo Será que eu consigo Passar pelas barreiras Que nem Tem aqui A casa do vizinho Pra cá Já passei Não dava pra eu passar Não dava pra eu passar E agora eu passei Temos aqui O outro carro O nosso carro galera Esse carro aqui Vocês viram no primeiro vídeo Que eu trouxe De Hello Neighbor Que esse carro Ele passa Aqui na rua E deve ser o tal carro Que atropela o vizinho Se a gente ligar É um Uber É um táxi É um táxi mano Tipo o vizinho Tá na rua Fazendo exercícios Vem o táxi E atropela Aquela casa lá em cima Eu sempre tive muita curiosidade De ver como é que ela era É aquela que fica Ela aparece na cutscene É a casa mais alta Do jogo Mano Vamos dar uma Vasculhada por ela Pra ver o que tem por aqui Meu Deus Não tem nada Cara Essa cidade É gigante Essa cidade É Gigante Mano Vocês estão ouvindo? O carro tá funcionando Mano O carro tá funcionando Ele tá embaixo Da terra Será? Cara O carro tá funcionando Meu Deus As coisas que a gente encontra aqui Se eu apertar a tab Será que eu volto Meu boneco? Voltei Voltei pro nosso boneco Caraca Que bizarro Galera Caraca Deu pra tirar o fôlego Pessoal Esse nosso vídeo Vai ficar por aqui Se vocês gostaram Dessa nossa esmiuçada Pelo porão Deixa aquele like Que a gente pode Investigar mais Sobre o jogo E trazer mais histórias Sombrias Sobre Hello Neighbor Eu vou pegar Esse ursinho comigo Cara Eu acho Lá em cima Lá na parte de cima Tem ursinho igual a esse Eu acho Se a gente trouxer Os dois ursinhos E colocar os dois Dentro da cama Velho Deve acontecer Alguma coisa Eu consigo pegar o berço Eu consigo pegar o berço Ok Eu consigo pegar o berço Vamos colocar o berço Aqui do lado da cama Vamos colocar agora O ursinho aqui Dentro do berço Não, não cai Não cai Não cai Isso Caraca E se eu deitar aqui Velho Que bizarro Eu tô preso Ah Olha que coisa bizarra Olha o tamanho Desse cubo Galera Olha o tamanho Desse cubo Peguei Agora eu vou jogar ele no chão Olha o tamanzinho Que ele volta Galera Olha que bizarro Nós estamos Sei lá Em outra dimensão E desapareceram os outros Olha Desapareceram Meu Ai Caraca Por que tu terminou Sozinho Eu nem saí Eu nem saí do meu lugar Eu nem saí do meu lugar Mano Esse jogo é do demônio Galera Esse nosso vídeo Vai ficar por aqui Se estão curtindo Deixa aquele like É muito importante mesmo Eu me assustei Desculpem por ter Tustado vocês no vídeo anterior Lá com a máscara do Jason Mas Vocês se vingaram Que eu me assustei Aqui agora Quando apareceu Essa tela Do Hello Neighbor Pessoal Muito obrigado Por assistir Um grande abraço Fiquem bem